Hoje eu estou na cidade de Novo Horizonte e venho visitar a obra do nosso franqueado Felipe. Vamos conhecer essa obra? Essa construção, ela tem 45 metros quadrados, dois dormitórios, um banheiro e a sala e cozinha americana. Ela já está entrando em fase de reboque. Dá uma olhadinha aqui, magnífica, como está ficando bonita essa casa. Essa construção, ela tem 5 pedreiros, pessoas especialistas, o qual ela está super adiantada. Ela tem menos de 50 dias de construção. Já estamos fazendo o reboque do banheiro. Já começamos o reboque aqui do lado de fora. E você, da cidade de Novo Horizonte, que sonha em ter a sua casa própria, pode entrar em contato comigo, com a Construtora União, com o nosso franqueado Felipe. Aqui você vai ter toda a assessoria, desde o primeiro atendimento, ator do seu crédito, toda a engenharia, arquitetura, o qual a Construtora União vai desenvolver, conforme as suas características, conforme o seu sonho. E você que sonha e acredita, procure a Construtora União. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.